Especialista em gênero e violência contra a mulher, Cida Gonçalves é a nova ministra das mulheres. O hino não podia ser cantado por outra pessoa, a não ser uma mulher. A luta da mulher brasileira na sociedade deu tom a cerimônia em que Cida Gonçalves assumiu o Ministério das Mulheres. Antes de mais nada, é importante pontuar que este ministério será o ministério de todas as mulheres. As que votaram e as que não votaram conosco. Das diversas mulheres que compõem a nossa sociedade, negras, brancas, indígenas, LBT, QIA+, as do campus, da cidade e das águas. Especialista em gênero e violência contra a mulher, Cida Gonçalves é ativista de defesa dos direitos das mulheres há mais de 40 anos. Foi secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres nos governos de Lula e Dilma. Ela disse que a inserção da mulher no mercado de trabalho e o combate à violência são dois dos principais objetivos do ministério. Terá como prioridade o número, reconstruir o programa Mulher Viver Sem Violência, retomando a Casa da Mulher Brasileira, a fim de acolher com diferentes atendimentos as vítimas de agressão e violência sexual. Assim como recuperar num prazo rápido o 180 para que ele seja um disco de informação, orientação e denúncia. E a trilha da cerimônia não foi escolhida à toa. É a mensagem que o ministério quer passar. É a mensagem que o ministério quer passar.